É isso aí. Bom dia. Então, aqui, eu vou gostar para vocês, eu acho que é ótimo, é ruim, acho que vou me passar agora, acho que a gente vai enxergar o meu nome, a gente vai falar, não enxergar o senhor, a gente vai fazer uma coisa assim, a gente vai deixar esse assunto. É o seguinte, mas eu posso me lembrar, então, o que eu posso explicar com a gestão? Então, a gente vai postar uma opção na verdade, mas é muito importante. É uma expressão que eu posso dizer, não é? Não é? Como você acha que eu posso explicar com a realidade? Eu sou a realidade, a realidade, eu estou dizendo que eu posso explicar com a realidade. Eu vou falar com certeza, mas eu vejo a nossa aula, né? Eu acho que é muito importante para a gente se ver. Além disso, eu queria perguntar vocês também a acessar a página da Píncipe. Eu vou perguntar mais aqui antes e mais no final do programa. Alô? Oi? Alô? 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 Ali a gente trabalha com indústria, trabalha com algod prov! Alô! Alô? 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 se comportar, porque é o seguinte, toda essa estrutura do Webinar que ele trabalha em um plano, é nós aqui, em um plano, e a gente, eu estou por fechar com uma roupa ao redor, o GetResponse, uma sala para 100 pessoas. A gente, nesse momento, está com 95 pessoas na live. Só que nós tivemos de inscrição para esse Webinar aproximadamente mil pessoas. Deu 980 e poucas pessoas inscritas para participar desse Webinar. Então, acho que nós vamos ter que acabar trazendo outros nesse tema, talvez aprofundando um pouco mais a etapa, mas a ideia é apresentar um pouquinho aqui. E nós estamos muito felizes com o engajamento de todos que têm se inscritos, para não assistir um pouco a gente. Vamos lá, então. Esse Webinar é para tratar de passeios ambientais como agência. Esse é o core business do Itorulano. Esse é o principal negócio da nossa empresa. Aos anos, há 25 anos de mercado, é uma empresa que é composta, quase a gente, por ideias de biólogos, temos um dinheiro digital, claro, é a vela. A gente vem, nesses 25 anos, trabalhando nesses dois anos. Solo, águas de grânio, sedimentos, águas perniciais, águas perniciais, águas perniciais, águas perniciais, águas perniciais, águas perniciais. Então, a ideia disso daqui é fazer um overview. Não tenho nada de, nenhuma proposta de aprofundar o assunto no Webinar, mesmo que eu tenho para conto. E quem estiver disposto a se aprofundar um assunto, dá para entrar lá no Academy, que eu vou botar o link no final para vocês, ver as videoaulas e o que quiser o certificado, pagar e não ganha o certificado, tá bom? Vamos dar uma sequência. Quais são os topos que eu vou abordar rapidamente? Gênero de salírio de áreas contaminadas, foco no Brasil. Eu fiz a primeira apresentação, eu acho que foi a primeira única, que ela estava sobre legislação, o ponto do legal de áreas contaminadas, e a gente focou em São Paulo, ou seja, no princípio, o Estado do Brasil, que vem levando a frente, isso daí, né? E o pessoal cobrou muita gente, se for, só para São Paulo, não vai falar, os outros estados do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Sul, do Rio de Janeiro, todos eles têm, né? Já são os procedimentos para áreas contaminadas, mas muitos deles se basearam no procedimento que foi feito pela Secretaria de Pará, a produção do Brasil, né? Com o GPCs. Bom, agora vem a resolução ou não, e dá para a gente falar em um álcool federal, que eu acho que é o Paulo, tá bom? Para os discursos, vou falar rapidamente sobre isso, e vou retomar os comentários gerais, que já fiz inicialmente, para vocês aí. Gente, vamos lá. Qual é o princípio, então, no Brasil, para o gerenciamento de maria contaminado? Isso está na lei, né? O monitor pagador, ou seja, quem conture, paga. Quem conture, responde pelo registro de tal forma, desde que consiga se comprovar o registro de tal forma, que seja quantificado, ou não, né? Mas esse é o princípio que é levado na legislação nacional, e principalmente pelo órgão de controle, o princípio do monitor pagador. Se você é um industrial, ou qualquer outro proprietário de empresa que tem potencial, que tem potencial, ou seja, ou seja, de ajuda na legislação, ou seja, um industrial, ou seja, uma informação semelhança, ou seja, um industrial, ou seja, uma informação semelhança, Então, quando você está passando no início da área, você vai apresentando isso na comunidade, e a partir do ganho de conhecimento da área, você vai tomando as decisões, um apoio econômico, social, ambiental, legal, dentro desse cenário. Esse estabelecimento, gente, de progressão sequencial e procedimentos... Um minutinho, dá uma palma, gente, cinco minutos. Você está passando? Você está passando? Você parou o vídeo? Então, eu vou cobrir aqui o que o senhor está falando. Vamos nessa, gente. A gente está perguntando o que o senhor está falando que está vendo o eco do áudio, né? E nós estamos tentando ver se o eco do áudio é daqui ou se o eco do áudio é entre vocês. Então, a definição de progressão sequencial dos procedimentos técnicos, ele bem que aparece aqui, né? Então, os procedimentos técnicos hoje já estão estabelecidos no Brasil pela PND. Então, quem tiver interesse, vou passar a lista de seguida das normas, pode entrar no site da PND e comprar a página das normas. Tem preço variável, mas varia de R$ 150 a R$ 150, cada uma dessas normas. E as decisões, elas estão sendo tomadas de acordo com o conhecimento sobre o assunto na área do interesse. O impacto disso causou, mas seria uma sociedade humilhante, né? E o atendimento a regularmente legal, que é o principal momento. Então, hoje, vou me basear na resolução RONAM e estabelecer as diretrizes do gerenciamento das ferramentas contaminadas. A resolução RONAM 2020, de 2009, trata desse assunto no âmbito federal. E eu acho que, como tem gente de um estado ou do outro, a gente se abordando no âmbito general, tem mais uma informação, né? que é muito importante. Eu vou passar, na sequência, os procedimentos técnicos. Estava com isso daí que vocês vão precisar notar, pode fazer o download da apresentação, pode entrar no site da PND e fazer o download das normas, pagando, é claro, e lá tem o detalhamento que tem que ser feito em cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa que envolve o gerenciamento de áreas contaminadas, até a avaliação preliminar, nada mais é do que uma auditoria, documental e pessoal, né? Então, o consultor vai da área, faz uma inscrição pessoal das áreas policiais, as áreas desse indivíduo como a evidência, histórico, levando ao processo ambiental nos órgãos públicos envolvidos e as outras empresas potenciais, num raio de 200,5 mil, né? Então, o step-by-step vai da apreensão preliminar. Então, aí ele leva 15,5 milhões. Já vocês conseguem exatamente o que tem de base. A etapa seguinte, que é a investigação confirmadora, também tem normas já estabelecidas. Então, não tem muito como a gente escapar disso daí. E é bom conhecer o procedimento, de forma que equalize os estudos, né? Que levem o conhecimento, principalmente, aos órgãos de controle de uma forma mais uniformizada. Então, a NBL 15,515-2 trata a investigação confirmadora. O passo seguinte, a próxima etapa, é a investigação detalhada, que está na NBL 15,515-3. Também tem lá no blog do site da Avela. A avaliação do Ministro da Saúde Humana, 426-219. Já é a NBL 16209. Então, essa norma descreve como você deve proceder nessa etapa do gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento. Também tem a NBL 1620, modelo conceitual do gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento. A base para você começar o trabalho de gerenciamento, ela serve como guia de orientação ao técnico para fazer esse trabalho no campo e no espiritual. Ou seja, é da norma para cima, é da norma para mais detalhes. Maisessoal, outra. NBL 15492. Sondagem e reconhecimento do gerenciamento de gerenciamento. Então, procede, da mesma forma que falei. NBL 15495. Então, a 1 quanto a 2. Involve a questão de impostos de gerenciamento de âg muita gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento de gerenciamento e deções de gerenciamento e de edciamento de gerenciamento. Não tapes com opos chúng? Ontos e desenvolvimento do aposso. NBR 15.8.7, gente, amostragem de artes contaminantes e postos de monitoramento, métodos de curto. Todas essas normas, elas já estão bem estabelecidas se os trabalhos forem executados de acordo com essas normas, eles já vão estar sequer inicialmente de artes contaminantes. NBR 16.4.3.5, contanto da qualidade da amostragem de grafio e investigação de artes contaminantes, já é um procedimento mais novo e que tem uma série de detalhes que tem que ser seguido no campo, é uma norma mais aprofundada, ela já tem um pouquinho mais de conhecimento técnico na tela e é importante para que todos consigam dar sequência na amostragem das matrizes na fase de investigação. NBR 17.025, muita gente está careca de ouvir falar de 16.025, mas são requisitos para competência de laboratórios, ou seja, a qualidade das análises químicas. NBR 16.4.3.4, amostragem de resíduos, sólidos, sólidos e segmentos, análise do composto do composto, sólidos e segmentos, sólidos e segmentos, então aí tem mais uma etapazinha. E por fim aqui vai NBR 10.025, todo o seu conjunto, 10.025, 10.026, 10.027, que trata da classificação de resíduos, da amostragem dos resíduos e está em andamento, né, para obter a criação da norma para a amostragem de vapores na zona com a dose, bem voltado para as contaminantes. Então, é um trabalho bem sendo exigido pelos governos ambientais, já faz parte do processo, é o procedimento legal, tá?! Eu é um trabalho um trabalho, que eu acho que É interessante que eu esqueci de analisar ele, de uma forma simples... ...convença com ele estar falando... ...convença com ele... ...suspeito de contaminação... ...se existir parte da investigação confirmatória, onde então a gente vai fazer trabalhos direto... ...convença com matrizes alimentares, sobra água, sedimento, atos contaminantes particulares... ...argo, partilado, vegetação... ...uma série de matrizes que a gente pode fazer durante o processo de investigação confirmatória. Se não for identificada nenhuma área suspeita na abogação preliminar... ...o processo de gerenciamento de áreas contaminadas pode partir do seu encerramento. Se tiver alguma demanda de licenciamento... ...ou mesmo se tiver a identificação, a desativação de uma área industrial... ...aí o procedimento para a investigação confirmatória tem que ser executado. Ok? Se na investigação confirmatória as concentrações das substâncias químicas de interesse... ...não ultrapassar os padrões legais aplicáveis... ...que é esse PLA que vocês estão falando... ...não... ...pode partir para o monitoramento da área para a área de encerramento. Agora... ...o padrão metal aplicável... ...eu tenho que partir para a investigação detalhada. Trata-se de uma área... Na investigação detalhada vai ser feito o mapeamento espacial dessa contaminação. É o momento em que você vai delimitar a sua contaminação... ...independente da matriz ambiental que está sendo analisada. Também tem norma na BNP para isso daí. A etapa seguinte é a avaliação de risco... ...onde a gente vai definir as concentrações máximas aceitáveis... ...compará-las com as concentrações máximas identificadas na área... ...e verificar se há algum risco à saúde humana... ...a partir da contaminação identificada do site. Então, se a concentração máxima passou... ...a meta de remediação... ...ou a concentração máxima aceitável... ...para que as pessoas não estejam expostas ao risco... ...você pode partir para o monitoramento. Então, se a concentração ultrapassou... ...teve indicado o plano de intervenção. ... 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 Então, a gente vai apresentar um excelente de avaliação. Quando a gente vai apresentar uma pequena informação de qual é a situação, a gente vai apresentar um todo. Mas eu vou apresentar uma especialidade em��라고요. Eu vou apresentar uma sequência mais torta. E eu vou apresentar uma pequena informação. Eu vou apresentar uma pequena informação. Eu vou apresentar uma pequena informação aqui em mushroom. Eu vou apresentar uma pequena informação de que vão apresentar a cara com a gente. A gente vai fazer as metas de reventilhação ou a reventilhação do plano de intervenção. Dentro do plano de intervenção você pode tomar uma série de medidas, controle de captação de água, isolamento de área contaminada, eventualmente disposição de piso, ventilação de área ou redução da circulação das pessoas com um certo ambiente ou não disposição das pessoas no domínio para conseguir o diferenciamento da exposição e o passo a seguir é o monitoramento. Dependendo do cargo ambiental, por acaso, vai definir um programa de monitoramento do porado, com o número de ônibus, com as questões químicas a serem adotadas e validadas. Monitorou o resultado de um estado abaixo das metas de reventilhação e em redução, o caso parte para encenar-se. Então, esse daí é o programa mais simplificado que tem, com o gerenciamento de água contaminada. Estão todos passos, então em cada uma dessas etapas você tem uma série de procedimentos técnicos. Lá nas normas da BNP vocês conseguem ter pelo menos um princípio do que tem que ser feito em cada uma dessas etapas. E quando entra no plano de intervenção, aí o mundo ficou pequeno. Bastante material já à disposição, hoje na internet a gente consegue encontrar muita informação. Ok, gente. Para os recursos, eu acho que aqui é a expectativa mais alta. Eu não quis deixar os valores escritos, porque depois se quiser subir o preço com o cliente, ele vai pegar a apresentação e falar, ah, mas ela se deixou o preço barato, o preço não está. O preço vai ser o seguinte, eu vou dar uma ordem de grandeza para vocês, para gente que não ouviu falar, tem gente que já ouviu falar e pelo menos ter uma noção do que é cobrado no mercado. Ok? A avaliação preliminária, para você definir o custo dela, vai depender, claro, do porte da área que você vai investigar, não é uma coisa você investigar o custo de gasolina, outra coisa você investigar a siderúrgica, então é uma área de processo muito maior, uma área física muito maior e o volume de informação muito maior. Então, a avaliação preliminária, você vai encontrar o mercado na ordem de 5, 7 mil reais até 50, 60, 70 mil reais. Depende da complexidade da área, da quantidade de profissionais que você vai envolver para fazer a distoria na área. Uma coisa é você distoriar a área em meio período, um dia, a outra você fica 10 dias na área fazendo leitura de profissão e avaliação de áreas suspeitas. Todo esse processo de avaliação preliminar envolve, obrigatoriamente, vistas a processos ambientais e administrativos do interessado e dos vizinhos do interessado. Então, quando você vai até lá no mercado ambiental, olha, eu quero ver o processo ambiental do alto custo gasolina. Quantas pastas tem? Tem dois volumes. Olha, eu quero ver da siderúrgica, metal ou alguma coisa. Aí tem 50 volumes. Então, a avaliação preliminar, ela vai ter uma particularidade em relação ao tempo que o consultor vai estar trabalhando em cima daquela área. A investigação confirmatória também é outra etapa que, para definição dos valores, você vai envolver principalmente as matrizes ambientais, como se eu for mostrar, se eu for fazer uma análise de solo é um preço, se eu for fazer só coleta de solo superficial é outro preço, se eu for fazer análise de águia de solo é outro, se eu for fazer solo é outro, se eu for fazer solo é outro, se eu partir para uma análise de vapores é outro. Então, a investigação confirmatória, via de regra, ela não é a avaliação de 30, 40 mil reais. Então, a gente está falando de uma avaliação preliminar que vai dos seus 7, 10 mil reais até na página dos 50, 70 mil. Na investigação confirmatória, na casa, dos 30, 40 mil. Há mais de 150, 200, 250 mil, depende muito da profundidade do nível da água, da quantidade de fontes potenciais ou fontes suspeitas que foram identificadas na avaliação preliminar. A necessidade de investigação de uma série de matrizes ambientais que acabam aparecendo. E as análises químicas. Então, se você fizer um rolo analítico pequeno, 10, 15 substâncias é um preço. Se você fizer um rolo analítico de barredura, mais de 1,500 substâncias, nem outro preço. A investigação detalhada, ela não é na mesma toada aí da investigação confirmatória. Então, além de você fazer as delimitações espaciais, as definições de contorno de pluma, e modelamento matemático para prognósticos da ponta de edição. Então, é uma atividade que envolve também na ordem de algumas centenas de mil reais. Então, a gente pode falar se nós os 100 mil, 150 mil, 200, 300 mil, 700 mil reais numa investigação detalhada. A avaliação de riscos, ela já está bem consolidada hoje no mercado. Ela já tem os procedimentos bem estabelecidos, tem os software mais utilizados pelo mercado. Já tem alguns programas também que são oferecidos pelos próprios laborais ambientais. Então, a avaliação de riscos, ela já perdeu um pouco daquele valor que ela tinha no início. Hoje em dia, ela está variando em uma faixa dos seus 10 mil até 50 ou 60 mil reais, dependendo da publicidade do nível de informação que se houver avançar, se tira um, tira dois, tira três. Se você for fazer algum tratamento estatístico dessa informação, pode ter um ganho de valor aí, que ultrapassa às vezes a casa até dos 100 mil reais. No caso da imigração, gente, isso aqui também é bem delicado, mas nada abaixo de 200, 250 mil reais. Nada. Então, assim, para tratar de uma contaminação muito pequena, de um pouco de combustível, sem ter remoção do solo, você não vai sair da faixa de, no mínimo, 250, 300 mil reais. E aí, a compra só sobe. Então, o que a gente mais vê aqui, pelo menos, no nosso escritório, são valores da ordem de 3 a 10 milhões de reais. Estão envolvendo tratamento de ciclo, tratamento de ciclo. Noventa por cento dos casos com duas ou três tecnologias concomitantes ou subsequentes. Dificilmente a gente fica numa única tecnologia. Você tem diferentes contaminantes em diferentes matrizes. As tecnologias agem de forma diferente em cada uma dessas matrizes de contaminantes. Então, é preciso fazer um combinado dentro do processo de remediação. E o monitoramento dos cursos envolvidos vão depender sempre das análises que você executar. E vão depender da quantidade de pontos que estão sendo monitorados. Então, se você monitorar 100 pontos é uma coisa. Se você monitorar 10 pontos é outra. Se você monitorar durante 4 pontos é outra. Então, os custos do monitoramento, ele é um custo mais baixo, mas costuma ser um custo de longo prazo. Então, de modo que eles falam, não vê a conta final tão novo. Então, resumindo a questão de prazo que podem ter em cima deles. Mas a avaliação preliminar vão entre 15 dias e 60 dias. A investigação confirmatória entre 60 e 90 dias. A investigação detalhada, ela já é um pouco mais difícil que você definir o prazo. Porque depende das limitações. Mas a linha de regra compõe esse prazo da confirmatória. A avaliação de risco é uma coisa entre 10 e 15 dias também. E a remediação, com certeza absoluta, alguns anos. Então, a gente não faz uma remediação em menos de 1,5 ou 2,5 anos. É a profundidade dependendo do tipo de contaminante. E o monitoramento não é diferente, ele cede dois anos a mais. Ok? Vamos fazer um fechamento com os comunicados gerais, novamente. Então, eu tinha me comprometido. Eu sou. Eu tenho um telefone de rodas, quando eu vou entrar numa sala. Nas apresentações... Tem que ter um vídeo. Tem que ter um link que está aparecendo aí. Produto.com.br . Os arquivos são pequenos, dá para baixar no celular, dá para baixar na 1.20. Uma outra coisa importante, o próximo webinar, que é o sexto dia que a gente está fazendo, a gestão ambiental de obras e imóveis contaminados, orientação para incorporadoras, vamos ver se a gente consegue colocar o pessoal de incorporador aqui para dentro, no dia 26 de 6, e vai ser o nosso belíssimo Daniel Cardoso. Mais um, para vocês, acho que quem está interessado em detalhar a informação, ou vai precisar de mais no preliminário, vai aprofundar no informatório, ver se tem gente que faz isso, nem faz aquilo, está aí a plataforma, gente. A KTML é uma empresa do Globo Globano, a gente criou para divulgar conhecimentos, tem lá profissionais de mediências da terra, física, matemática, estatística, economia, a gente tem uma série de cursos, com acesso altíssimo, a gente está com um excelente retorno, você pode fazer todos os cursos de graça, se quiser ser identificado, é pago, está ok? Então é só acessar, assistir as aulinhas, são aulas de 10, 15 minutos, 20 minutos, pode voltar e ir para frente, parar, ver outro momento, está ok? Está lá disponível para qualquer um. Mais um, o Instituto Água e Sustentável também faz parte aqui do nosso grupo, nosso terceiro setor aí, a gente tem livros, criaturas e books, criaturas, acessem aí, ó, www.argasustentável.org.br, editora IAS, lá no livro do John Cherry, na parte de posição, para baixar todos os capítulos e outros livros, muito bons, não percam, gente. Apo, a Instituto Água e Sustentável nas redes sociais, tem bastante informação, a gente está trabalhando com bastante gente legal e fazendo eventos legais, eventos novos, é a maioria que vai ser gratuita, a gente tem conseguido encher os lugares para nos abrir, vale a pena estar acompanhando aí. Dia do Geólogo, vamos lá tomar uma cerveja, bater um papo, vai ser em Pinheiros, aqui em São Paulo, não perdão, né, a entrada é gratuita, chegou a balcão, pago uma cerveja, é isso aí. E por fim aí, eu acho que não menos importante, a gente tem divulgado já o MBA e o pessoal da Poli, né, em gestão de áreas contaminadas, já estamos indo para a segunda turma, a primeira turma foi um sucesso, a gente lotou a turma em coisa de um mês, quente dias no mês, então estava com uma procura travada no início, a gente começou a divulgar pela internet, ele lotou o curso preparato, você consegue fazer algumas coisas presenciais e algumas coisas coisas bem depois da distância e entra ali no mpac, aceto, onde a gente fala mpac, influenfo.tost.br. A gente só vai falar uma coisa, vamos começar. 23. 23 de setembro. E estamos com seis inscritos, agora, se não me engano são 150,580. Então, alguma coisa assim, é que tem que ter lá umas vaguinhas, orientação da Rússia, o pessoal tem feito, tem gostado muito, é um bom custo de fato mesmo, quem está interessado para a questão de gestão de dados contados. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Desculpem alguns problemas técnicos, a gente está vendo também um problema de áudio de Rússia, às vezes a gente consegue resolver, depois volta, também tem que quebrar um pouquinho a cabeça, o pessoal quer que faça, vários contatos, telefone direto, quem tiver dúvida pode ligar, quem tiver outras dúvidas pode mandar por e-mail, pode acessar o site da HedroPan, o site do IAS, do Instituto, o Academy e vamos para frente logo, tem novidades de novos eventos na área de meio ambiente gestão de dados contados para vocês, muito provavelmente em agosto. Tá bom? Um abraço a todos aí, tchau, até o próximo ano de semana.